Abra Abra Cadabra Abra Abra Cadabra Abra Abra Cadabra, Focus Focus Abra Abra Cadabra Abra Abra Cadabra, Focus Focus Abra Abra Cadabra Urr! 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 Puta будет! Urr! Abra, abra, cadabra, focos, pocos, ha, ha, ha Abra, abra, cadabra, focos, pocos, ha, ha, ha Abra, abra, cadabra, focos, pocos, ha, ha, ha Ah... Ah! 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 Go, go, go! Ah... Ah! Ah!